Café Central. Aqui o café é servido com sabor à informação. Café Central. Muito bem, e o nosso convidado de hoje, já o dissemos ao longo desta manhã informativa, é Dani Spino, é Presidente da Sociedade Cabo Verdeana de Autores de Soc. E estamos a aproveitar também este início do ano para falarmos de música desta indústria e sobretudo com responsáveis destas entidades que têm como missão, digamos, garantir os direitos de autores em Cabo Verdeana. Bom dia, obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco. Bom dia, é um prazer que estou. Já lá vai muito tempo. É verdade, é muito bom tempo. Só que, por aquilo que pude perceber, 2023 foi um ano de muita atividade, só que realizou várias atividades ao longo deste ano, que já foi a história, 2023. Não vamos, naturalmente, fazer um balanço exaustivo, apenas os grandes momentos, as atividades que considera que... 2023 foi à semelhança dos outros anos também. Nós temos feito várias atividades ao longo do tempo, todos os anos fazemos muitas atividades, às vezes não são divulgadas, né? Na comunicação social, às vezes não dá a cobertura de vida, e então fica-se com a impressão de que não fizemos muita coisa. Mas, na verdade, todos os anos fazemos atividades parecidas ao de 2023. Para dizer, um dos pontos altos da nossa atividade em 2023 foi uma semana de arte e cultura em Santo Antão, onde assinamos um protocolo com o Edil Porto Novense, e também ficou a intenção de montarmos uma biblioteca municipal em Porto Novo. E isso foi marcante para nós, porque achamos que todos os municípios merecem ter uma boa biblioteca. E nós temos feito atividades no sentido de incentivar a leitura, com feiras de livros, de preços especiais, para que a população possa adquirir livros sem muito custo. Então, para além disso, foram várias outras atividades que marcaram 2023. Fizemos a distribuição de direitos autorais em Lisboa a oito autores e artistas, quatro músicos, quatro escritores, portanto no domínio da escrita. Depois fizemos nos Estados Unidos, nós temos feito várias atividades na diáspora, não só em Cabo Verde e nos municípios, mas também na diáspora. Fizemos nos Estados Unidos a distribuição... Portanto, só que vai ao encontro dos autores. Dos autores, exatamente. Onde quer que estejam... E que sejam nossos associados, nós vamos lá. E fizemos então essa distribuição nos Estados Unidos a nove autores e artistas. Depois fomos a Luxemburgo e fizemos a distribuição a nove autores e artistas, portanto, que vivem na Europa. São artistas da Holanda, da Suíça, de Luxemburgo e da França, portanto, há mais novos. Depois nós fizemos um grande concerto de distribuição de direitos também autorais e trouxemos a fã dos Estados Unidos, João Cirilo e Augusto Cego. Por além disso, trouxemos duas pessoas das ilhas, o Nicolau Brito de São Nicolau, o Bonifácio Oliveira de Boa Vista e tivemos também a participação de alguns artistas da ilha de Santiago, Michibiotti e também Lady Indira. Foi um momento alto e praticamente encerrou o ano, mas, para além disso, nós fizemos ainda o anúncio público do grande prémio musical Luís Rendell. Portanto, um prémio de mil contos. Nós lançamos dois concursos, um no domínio da música e outro da literatura. Cada um desses concursos tinha como prémio mil contos. O da literatura vai ser anunciado em fevereiro, no quadro do nosso aniversário. Portanto, este ano nós fizemos a distribuição de cerca de quatro mil contos. Quatro mil contos porque, em geral, nós atribuímos cerca de oitenta a cem contos a cada autor e artista que tenha direito para receber. Já que falou aqui, digamos, nesta participação, nessa aproximação aos autores, artistas também, aos criadores que estão na diáspora, pergunto-lhe se há de facto essa sensibilidade por parte dos nossos autores lá fora em se inscreverem, digamos, na SOCA, no sentido de cautelarem os seus direitos. Cada vez mais, porque cada vez mais estão mais informados. Nós vamos lá, nós temos sempre encontros com os autores e artistas para esclarecer, para conversar sobre os direitos autorais e já há uma procura, há mais procura. Por exemplo, nos Estados Unidos foram escrever vários autores e artistas, foram escrever-se na SOCA. Também em Luxemburgo há a intenção de escreverem-se também mais artistas. Portanto, nós temos estado a ir de encontro aos interesses dos artistas, mas também nós somos uma organização privada de adesão voluntária, sem fins lucrativos, mas estamos abertos a todos aqueles que queiram estar connosco. Nós não vamos atrás de ninguém, mas quem vier, nós estamos de braços abertos, porque o nosso papel, o nosso objetivo é fazer a gestão dos direitos autorais e ressarcir os autores pela utilização das suas obras. E é o que temos vindo a fazer ao longo do tempo, para dizer que até este momento já fizemos a distribuição a mais de cerca de 170 autores e artistas e diretamente foram cerca de 18 mil contos que já distribuímos. E de forma indireta, com as nossas atividades culturais, que fazemos sempre, o nosso espaço SOCA ao pôr do sol, mas também a outros lugares, já distribuímos cerca de 6 mil contos. Portanto, no total são cerca de 24 mil contos, repartidos a cerca de 170 autores e artistas. Portanto, e é esse número de autores e artistas que neste momento fazem parte de SOCA, estão inscritos na Sociedade Cabo Verdeana de Autores. Exatamente, são esses, mas há muito mais que ainda não receberam por diversas razões, porque isso tem a ver com a distribuição da cópia privada, do montante da cópia privada, mas há ainda muito a distribuir, que seria da arrecadação. Mas nós suspendemos a arrecadação porque não havia uma situação de legalidade. Nós temos de arrecadar, mas de forma legal, temos de ter as autoridades connosco e não sermos nós as autoridades. Nós somos uma entidade de gestão, não uma autoridade para pôr cobro a uma situação. Isso seria, portanto, da alçada da EGAI ou do IGQPI, mas o nosso papel é fazer a gestão e solicitar a intervenção das autoridades, inclusive até da autoridade judicial também. Eu sei, e ainda pegando nessa questão do número de sócios da SOCA, que houve aqui no ano passado uma polémica, parece-me que a Sociedade Cabo Verdeana de Música fez chegar uma reclamação em como há alguns artistas, autores que escreveram para a direção da SOCA, dizendo que já não querem continuar mais na SOCA, portanto, pedem a desvinculação e a SOCA não aceita, não responde e mantém, digamos, intacta a sua lista de sócios. Portanto, essas pessoas, apesar de terem mostrado, terem manifestado, digamos, o interesse em se desvincularem da SOCA, portanto, permanecem como sócios dessa entidade. Não sei se quer esclarecer-nos. Não, claro, isso é totalmente falso, totalmente falso, é uma mentira mesmo, uma mentira descarada, porque a SM tem tido esse papel de já redigir a nota para o autor ou artista pedir a admissão, portanto, a exoneração da SOCA, eles mesmo é que fazem isso, porque muitas vezes esses artistas estão comprometidos com o produtor, o Jó da Silva, que está na direção da SM, isso sim é uma ilegalidade, e então esse produtor, como é produtor, não te produzo, não vou fazer a produção do teu trabalho se não sair da SOCA. Portanto, os artistas ficam refém da SM. Nós temos feito, sempre que pedem, nós aceitamos de boa fé, não temos interesse nenhum em ter pessoas que não queiram estar connosco. Como eu disse, nós abraçamos todos aqueles que queiram estar connosco, quem não quiser, portanto, é da adesão voluntária, nós não vamos ter pessoas que não queiram estar connosco, e nós temos a lista, a lista publicada. É isso que eu ia perguntar, se essa lista é pública? É pública, é pública, a SM é que não tem. A SM não tem uma lista pública. Diz que tem uma quantia de pessoas e às vezes não é verdade. Tinham dito que tinham 3 mil associados e não era verdade. Quando recebiam uma lista deles para o processo de entendimento para o Balcão Único, afinal eram 600 e tal. E depois, há muitos autores que estão lá, que são da SOCA, e que dizem que não se inscreveram na SM. Isso sim, isso é verdade. Muitos autores nossos estão escritos, estão nessa lista que eu recebi, mas eu pergunto, esses têm de decidir, ou ficam numa lista ou noutra. Não podem ser de duas listas, duas associações convergentes que têm o mesmo papel. Têm de decidir. E dizem, não, eu não escrevi na SM, o meu nome está lá, mas eu não escrevi. Isso sim, isso acontece. Agora, quando pedem para sair, nós aceitamos imediatamente. Ninguém fica. Ninguém fica. O que pode acontecer, eventualmente, é não conseguirmos tirar logo o nome da lista, porque é um processo. Mas, neste momento, não tem ninguém que tenha pedido sair que esteja lá. E esse apoio que o Estado dá através da cópia privada é condicionado pelo número de sócios? Esse montante varia, portanto, se só que a tiver mais gente recebe uma fatia maior ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. E não é propriamente o Estado que dá, porque não é um orçamento do Estado. Portanto, não é uma subvenção do Estado. Não, não é uma subvenção do Estado. Isso é decorrente de uma lei que tem o nome de compensação equitativa pela cópia privada e que determina a quantia que nós recebemos. A lei diz, inicialmente, a lei era 30% para o Fundo Autónomo da Cultura, 50% para as sociedades de gestão de autores, e nós deveríamos, 25% para cada um, e 20% para produtores de fonograma e videograma. Depois, houve uma revisão da lei e ficou 20% para o Fundo Autónomo da Cultura, 50% para a sociedade de gestão de autores, deveríamos, 25% cada, e 30% para a lei de cinema. Portanto, o Estado, o Ministério da Cultura fica com 50%, que são direitos dos autores e artistas. A lei foi criada exatamente para compensar os autores e artistas. e, então, é decorrente de um... Alguma explicação para o Estado de reduzir 50%? Bom, é a lei. É a lei. Fizeram a lei assim, saiu assim. Eu dei o meu parecer que não deveria ser assim, mas, portanto, não passou. E ficou assim. Até porque, inicialmente, houve um momento em que houve uma proposta de 60% para o governo, para o Ministério da Cultura, através da... Portanto, e nós íamos ter apenas 40% e 20% cada. E eu dei o meu parecer que não podia ser assim. Acabou por ficar como estava, até porque é um bem adquirido, e ficamos com 50%, portanto, a dividir para as duas sociedades. E, portanto, é uma lei. É uma lei e não é subvenção do Estado, não é do orçamento do Estado, mas é através de um... Portanto, entra uma quantia nas alfândegas, faz-se a cobrança de 10% sobre todos os produtos de gravação, de reprodução, etc. Que entram, portanto, que são importados, não é? São importados, então chama-se CIF, 10%, é custo, importação e, portanto, transporte e os seguros. Então, esse 10% cobrado nas alfândegas vai para as finanças. E as finanças, então, mandam para o Fundo Autónomo da Cultura, que faz a gestão com base na lei. Portanto, é a lei, a lei é para se cumprir. Então, fazem a gestão, mandam para a nossa sociedade, para outra sociedade, e também ficam com os 50%, que já é o Ministério da Cultura que faz a gestão. E depois ação que apresenta contas, como é que... Tremestralmente, nós apresentamos contas. Todos os três meses nós enviamos o relatório balanço para o Fundo Autónomo da Cultura, portanto, para o DGPOG do Ministério da Cultura, todos os três meses. Para poderem depois também fazer o transporte do montante devido para a nossa sociedade. Eu faço essa pergunta porque eu lembro-me de declarações no ano passado do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas a chamar a atenção das entidades gestoras dos direitos de autopsisamento para prestar em contas, para que haja aqui transparência. Exatamente. O Ministério também tende a fazer a... ser transparente, tendo a mostrar as contas. Nós mostramos todos os três meses, nós enviamos o relatório contas, o balanço. Eles têm, portanto, estão por dentro. Se houver qualquer irregularidade poderão ver e chamarmos a atenção diretamente. Não haveria necessidade de trazer nada a público. Mas não havia nada, nem não havia nada e foi tipo uma suspeição que não devia ser. Mas o Ministério da Cultura tem de prestar contas também porque antes havia esse montante que era para os produtores de fonogramas e videograma e o Ministério da Cultura estava a dar a associação de cinema. Eu chamei a atenção de forma correta enviando uma nota ao Ministro da Cultura a dizer olha, parece que há uma ilegalidade, seria bom o Ministro cautelar-se sobre isso. Pronto, de boa fé. Não fui à comunicação social e eu estou a trabalhar para a cultura, para Cabo de Verde. Isso é muito importante. Eu, como, digamos assim, ainda que de forma indireta, estou a colaborar com o Ministério da Cultura, fazendo cultura. Então, achei que deveria enviar essa nota para chamar a atenção. Mas ele continuou a dar a associação de cinema até que entendeu que deveria mudar a lei para poder estar de acordo com a lei. E criou, então, a taxa, essa parte dos produtores de fonograma e videograma foi para a lei de cinema. Nós, quando olhamos para este mercado, digamos, cultural, essa indústria cultural e criativa, os autores, os artistas, acha que este mercado realmente tem uma dimensão de molde? Há a ver aqui duas entidades gestoras de direitos autorais? Não, eu sempre disse que não. E porquê é que aconteceu isso de termos duas entidades? Porque o anterior Ministro da Cultura, o Mário Luís Souza, queria que eu pusesse o Gio da Silva no departamento de segurança da Soca. Eu disse que não, que era incompatível, que haveria conflito de interesse e que não era legal. Ele não quis aceitar isso e tentou acabar comigo, acabar com a Soca, de todas as formas, tentou de várias formas. Não vou dizer porque há um dossiê que fala de tudo isso com provas, com notas, etc, etc. Inclusive ele foi ao Parlamento a dizer que a Soca é uma pedra no sapato dele. Como é que podemos ser se nós somos privados, não temos nada a ver com ele? E nós sempre dissemos ao Ministro da Cultura, então, o Ministro da Cultura é tutela, sim, mas inspetiva, não é? É tutela administrativa, a Soca é autónoma, é privada, portanto o Sr. Ministro não manda na Soca. Porque ele chamava, convocava, convocava a Soca, isso até é hilarente. Convocava a Soca a dizer, não, há muita queixa de que a Soca não está a trabalhar bem, então o Sr. Presidente tem de sair para entrar outra gente. Portanto, na ótica do então Ministro, Mário Luís Souza, o Dani Espinal era um funcionário dele. Sim, ele convocava reuniões. Agora, depois, ele dizia que nós devíamos sair, inclusive nós tínhamos um subsídio do Estado e ele cortou o subsídio e disse publicamente, está no jornal, não, eu podia para o Presidente sair, ele não saiu, cortei o subsídio. Se ele sair, se fizer nova eleição e vier outro Presidente, eu vou atribuir o subsídio novamente. Isso é impensável, isso só no Estado, não no Estado de Direito, no Estado Democrático, mas sim nos Estados ditatoriais. Exato, mas há interesse dos sócios, dos artistas, autores que são filiados na Soca, em que haja mudança da direção, que haja eleições, já falaram nisso ou não há nenhum interesse nesse sentido? Neste momento está possível, nós já fizemos duas eleições, eu fui eleito duas vezes, podemos fazer, vamos programar para fazer mais uma vez, porque eu não vou ficar lá sempre, mas ainda estamos a trabalhar no sentido de consolidar, de facto, todo o processo de cobrança da Soca e todo o processo do nosso objetivo. Mas eu queria apenas ressaltar uma coisa decorrente disso, porquê que apareceu o novo grupo? Porque eu não aceitava as imposições do então Ministro, ele fez um fórum sobre a cultura, mas o fórum foi só para atacar a Soca, para dizer a Soca não está a fazer nada, a Soca não está a fazer nada, e criou um grupo aí, um ministro a criar um grupo, portanto, essa entidade que é privada. Portanto, não é o papel do Ministro da Cultura, não é o papel de nenhum ministro fazer esse tipo de coisas, porque há uma separação, o privado é privado, o público é público. Há momentos em que podem estar na mesma plataforma, mas há uma separação de águas, digamos assim. E deixa-me só perguntar-lhe, a Soca e a Sociedade Cabo Verdeana de Música não podiam, digamos, estabelecer aqui alguma parceria no sentido de fazer avançar as cobranças dos direitos? Exatamente. Nós tínhamos um processo de entendimento para a criação de um balcão único de cobrança, haveria uma comissão, era a nossa proposta, uma comissão integrada por elementos da Soca e elementos da SCM, e essa comissão ia fazer toda a cobrança e depois ia distribuir para a Soca e para a SCM. E Cabo Verdeana então ia distribuir aos seus associados. E nós fizemos questão disso porque nós suspendemos todo o processo de cobrança de arrecadação porque havia outro grupo e os usuários ficavam confusos. Então, eu vou pagar na Soca, vou pagar na SCM. Nós suspendemos, pura e simplesmente. Entretanto, durante o processo, a SCM começou a cobrar desenfriadamente e de forma ilegal, e isso eu digo porque eu fiz um levantamento da forma como eles cobravam, e depois num processo de entendimento. Deviam esperar o término do processo e avançar com a cobrança se quisessem. E nós solicitamos a intervenção do IGQPI e o IGQPI disse para nós irmos ao terreno. Claro que não fomos. Nós fomos ao terreno para fazer um inventário das coisas, portanto, um levantamento da situação e termos, podermos constatar que de facto havia irregularidades. E, entretanto, esse processo não avançou porque chegou um momento em que o IGQPI, como mediador e fiscalizador, que aceitou de bom grado e fez todo o trabalho bem para que isso acontecesse, no momento do encontro, no momento de chegar no levantamento do balcão único, a SCM disse que não queria. Portanto, não é da nossa parte. Nós continuamos ainda a dizer que é preciso criar um balcão único, uma comissão que cobre e distribua para os... Porque depois fica... Se nós formos ao terreno vai ficar complicado. E nós temos o direito também a receber porque nós temos associados. E estão a cobrar e os nossos associados não recebem nada. E nós temos associados. A melhor forma é isso. E estamos abertos a isso. Acha que agora, neste ano de 2024, pode haver aqui algumas novidades? Este processo de cobrança pode avançar de forma mais transparente e com respaldo, digamos, na lei e com entidades envolvidas, tipo a IGAI? Sim, nós estamos abertos a isso. Já estamos a falar dos projetos de SOCA, já agora para este ano. Não, nós vamos solicitar uma vez mais a IGAI... Não, vamos solicitar primeiramente a IGQPI. Ao Instituto de Gestão Propriada e Intelectual. Para redimir essa situação. Porque, de facto, não podemos ter duas organizações a fazer o mesmo trabalho. E nós suspendemos a nossa arrecadação. Mas nós temos de também receber a quantia que já perceberam. Portanto, de todo esse processo que fizeram ao longo do tempo. Tem de dar a nossa parte para os nossos associados. É uma arrecadação de música e nós temos associados músicos. Nós vamos solicitar que haja uma intervenção da autoridade competente, no sentido de ver se conseguimos chegar ao entendimento e termos, portanto, um balcão único de cobrança para as coisas serem transparentes. E nós temos feito a nossa distribuição de forma transparente. Está aí, no nosso site, toda a quantia que distribuímos, quem recebeu, quanto recebeu, para quem quiser reclamar, poder reclamar. Ah, eu não recebi, porque é que esse recebeu assim? E nós explicarmos. Porque aquilo tem de ser transparente. E isso é o que exigimos também de todos. Muito bem. E outros projetos para este ano que está a começar? Portanto, quando eu tinha dito, vamos já fazer a montagem da Biblioteca Municipal do Porto Novo. Isso para nós é algo muito especial. Há uma ideia que podiam também replicar em outros municípios. Sim, sim. Alguns outros têm, mas o Porto Novo é que mostrou mais abertura. Nós vamos ainda ter também uma assinatura de protocolo com a Câmara Municipal de Ribeira Grande e vamos fazer uma semana de arte e cultura aí em Santo Antão, Porto Novo e Ribeira Grande. Depois podemos ver o Paúl. Mas nós já estivemos nos mosteiros, por exemplo, onde fizemos uma semana de arte e cultura que teve um impacto enorme e as pessoas aderiram à feira do livro, comprando livros. E temos ido a outros municípios. Já fizemos uma assinatura também com a Ilha do Maio. Nós estamos abertos a fazer essas assinaturas. Principalmente é no domínio da arte e da cultura. Nem é da cobrança, como outros fazem, que não é correto, porque a Câmara não pode estar a cobrar os direitos em nome da SOCA. A Câmara tem de pagar também em determinado momento. Portanto, tem de haver uma delegação da SOCA para cobrar. Por isso, nós estamos a fazer esse acordo, esse protocolo de parceria, no domínio da arte e da cultura, para organizarmos atividades culturais. Há sempre uma gala também? Sim, sim, há sempre uma. Quando fazemos a distribuição, em geral, fazemos sempre uma atividade marcante, uma gala. E, então, nós vamos comemorar o nosso 19º aniversário, no dia 19 de fevereiro. 19º. 19º. E, no dia 19 de fevereiro, vamos fazer o lançamento de uma compilação da revista SOCA Magazine, que é uma revista que sai trimestralmente. Já leva quantos números? Há 14 números. E a compilação é só 900 páginas, 300 páginas para cada compilação. Portanto, isto vai ser este ano? Este ano, já em fevereiro. Mas essa compilação é essencialmente para as bibliotecas públicas, porque é caríssimo. São 14 números de 100 páginas cada e cada número tem na capa um homenageado e, para além de destaque de vários autores e artistas. Muito bem. Daniel Espínola, Presidente da SOCA, da Sociedade Cavordiana de Autores para a SOCA, neste 2024. A gente se vê também aqui mais vezes no Café Central. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado. Nós estamos, sensivelmente, menos de um minuto agora, alguns segundos das nove da manhã. Vamos ter notícias daqui a pouco em Sintesco, Ana e Vaz. E hoje é sexta-feira. Claro, é dia de opinião pública com Orlando Lima. Da nossa parte, voltaremos amanhã a partir de amanhã, não, amanhã é sábado. Voltaremos na próxima segunda-feira. Bom dia. Antecipadamente, um excelente fim de semana. Café Central. Aqui, o café é servido com... ... Obrigado.